Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. A gente vai falar sobre barotrauma, um tipo específico de barotrauma conhecido como bloqueio reverso. Você já teve um bloqueio reverso? Você já mergulhou resfriado ou com algum tipo de congestão alérgica? Você já sentiu dor na hora de voltar do seu mergulho? Você sabe ou você se lembra da relação entre pressão e profundidade? E a diminuição da pressão tem algum risco para o mergulhador? Eu sou Roseli Ronquezzi do canal Bora Mergulhar! E hoje a gente vai falar sobre esse tema e muito mais. Então fica comigo até o final. Mas antes, já dá um joinha nesse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no nosso canal. Porque a gente tem vídeo toda semana com assuntos bem importantes a respeito de mergulho com cilindro para você. Então, vamos começar? O bloqueio reverso é uma condição que pode acontecer em função da diminuição da pressão quando você está voltando do mergulho. Então vamos lembrar essa relação de pressão no mergulho. Quando a gente está fora d'água, a gente tem uma ata de pressão, uma atmosfera de pressão, correto? A cada 10 metros que a gente desce, a gente tem mais uma atmosfera de pressão. Ou seja, aos 10 metros eu vou ter o dobro da pressão. Aos 20 metros eu vou ter três vezes essa pressão. Por quê? É uma ata de pressão da atmosfera, da superfície. Uma ata de pressão aos 10 metros, que já são duas atas de pressão. E uma ata de pressão aos 20 metros. Então, exemplificando, aí a gente teria três atas de pressão se estivesse mergulhando a 20 metros. Isso significa o quê? Significa que o ar está comprimido no cilindro e eu estou respirando esse ar há mais tempo lá embaixo. Há uma pressão muito maior. Ou seja, o acúmulo de nitrogênio ao longo do tempo é muito maior do que aos 10 metros, por exemplo. E a pressão também, como eu falei, é maior. Significa que quando eu começo a voltar do mergulho, todo aquele ar que eu estou respirando, ele vai saindo, assim como na profundidade, mas ele vai saindo um pouco mais rápido do meu organismo em função aí da diminuição da pressão. Eu tenho menos pressão, então o ar ele consegue sair, mas também ele passa a expandir. Dessa forma, se eu levasse uma bexiga aos 20 metros de profundidade e pusesse ar dentro dessa bexiga e subisse com essa bexiga, essa bexiga explodiria porque o ar seria como se tivesse três vezes mais ar nessa bexiga do que lá embaixo. Essa relação é muito importante porque também nos fala sobre o perigo de uma hiperexpansão pulmonar caso eu venha prender a respiração no mergulho, uma coisa que a gente sabe que não pode de forma alguma. A regra de ouro do mergulho é respire lenta e profundamente e nunca perca a respiração. Agora, com relação ainda à expansão desse ar que está saindo do nosso organismo, caso ele não consiga sair, seja de qualquer espaço aéreo, isso pode gerar aí um barotrauma, além do barotrauma de pulmão que eu acabei de citar. Então, outros locais que podem acontecer um barotrauma, outros espaços aéreos que podem acontecer um barotrauma que a gente chama de bloqueio reverso, seria o nosso ouvido. Então, imagina que você mergulhou e na hora de você voltar, acontece uma expansão de uma bolha de ar nas suas vias respiratórias, ou seja ali no local da sua orelha, e aquele ar não consegue sair. O que vai acontecer? Vai te dar muita dor e pode, inclusive, acontecer o rompimento do tímpano. E isso é o que a gente chama de bloqueio reverso. Como que a gente evita isso? A gente evita isso mergulhando com a saúde em dia. Então, a gente nunca deve, jamais deve mergulhar congestionado, seja por conta de uma gripe ou por conta de uma alergia respiratória. Mas Roseli, se eu tomar um remédio antes de mergulhar? Se você tomar um remédio antes de mergulhar, pode ser que você descongestione as suas vias. Mas existe o risco do efeito do remédio passar durante o mergulho. E aí as suas vias vão ficar bloqueadas novamente, você talvez nem perceba, e só vai perceber na hora que você estiver voltando e que o ar em expansão, que está saindo do seu organismo, não encontre a saída, e aí forme uma bolha ali no seu ouvido, no canal do ouvido, e isso vai te causar muita dor. Outro local que isso pode acontecer é no dente, uma obturação mal feita ou uma obturação muito antiga que tem ali uma falha e que possibilite a entrada de ar nesse dente, pode sim formar uma bolha e causar muita dor. Estômago, intestino, também é um local que pode ter essa formação aí de uma bolha dos gases. Como é que a gente evita esse tipo de barotrauma? Evitando, antes de mergulhar, alimentos que causem gases, né? Então a gente, quanto mais natural a alimentação, quanto mais saudável a alimentação, para tudo é melhor, né? Inclusive para o mergulho. Mas esse tipo de barotrauma, no máximo, ele vai te causar aí algum desconforto. Já o barotrauma que acontece no ouvido, ele é muito perigoso, porque como eu falei, ele pode romper o timpo. Então, para evitar isso, é evitar mergulhar resfriado ou tomar remédio nesses casos. Do dente é deixar as obturações em dia, né? Fazer sempre a visita ali no dentista, para ver se não tem nenhuma falha nas obturações. Agora, além da dor, quais são os riscos, né? Quais são os outros riscos de a gente sofrer aí um barotrauma reverso? Pode haver, como eu falei, o rompimento do tímpano, mas também o que acontece? Quando você, como é que a gente corrige caso aconteça, né? A gente começa a subir. Houve ali uma dor. Vamos desconfiar aí de um barotrauma reverso. A gente volta para a profundidade, desce um metro e tenta ver se aquele ar sai, se ele encontra a saída, né? Pode fazer uma massagem no local ali para ver se ele sai. E vai e tenta subir de novo devagarzinho. Se não passar, volta de novo, massageia aquele lugar ou espera aquele ar encontrar o caminho. Algumas pessoas indicam fazer uma manobra de valsalvo ao contrário, né? Que é você pinçar o nariz e tentar inalar pelo nariz. Isso faz com que esse ar saia. Só que aí a gente tem que atentar para um outro risco, que é o risco de ficar muito tempo lá embaixo tentando resolver um problema. Então imagina que você já cumpriu o planejamento do seu mergulho, que o seu mergulho seja aí, sei lá, de 50 minutos. Você já ficou os 50 minutos. O seu computador está falando para você subir. E você começa a subir e não consegue. Então o que vai acontecer? Você vai ter que voltar para poder resolver essa questão. E para resolver essa questão, você vai precisar de algum tempo a mais. E pode ser que isso estoure o seu tempo de planejamento e que inclusive estoure o tempo da tabela. Daí você sai de um mergulho não descompressivo para um mergulho descompressivo. E aí você teria que ficar aí o 8 minutos ou 15 minutos tentando, depois de ter resolvido esse problema, para poder fazer uma descompressão para poder subir. E aí você começa a entrar num outro problema, num outro risco, que é o risco de não ter ar suficiente para fazer isso. Então um problema pode acarretar vários outros problemas e por isso a gente precisa evitar que essas coisas aconteçam. Então lembre-se, pode acontecer se alguma coisa já estava errada antes. Então eu fui mergulhar resfriado, eu fui mergulhar com uma congestão alérgica e não me dei conta disso, ou me dei conta disso e quis arriscar e na hora de voltar pode acontecer do ar aprisionado, não conseguir sair. Então a gente evita tomando os devidos cuidados antes de ir para o mergulho, resolvendo essas pequenas questões. Legal? Você já tinha ouvido falar sobre esse assunto? Lá no seu curso básico, você aprendeu sobre esse assunto? Você se lembrava dele? Me conta, você já mergulhou resfriado? Você já correu esse risco? Já teve algum problema? Eu te espero no próximo vídeo e quero ver aí os seus comentários. Legal? Muito obrigada e até mais. Tchau! Tchau!